Sejam muito bem-vindos meus amigos ao canal Piscina Limpa, beleza? Como é que você está? Tudo de hora com você? Graças a Deus, né? Então o nosso canal, meus amigos, que tem esse intercâmbio de conhecimento entre piscineiros e donos de piscina, né? Está inovando e fazendo vídeos mais importantes ainda, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui pelo seguinte, porque semana passada eu... essa piscina estava desse jeito aqui que está aqui agora, que está lindo. Só que o que acontece? A água do poço aqui, ela é de um açude, é água de um açude. E quando chove, suja. E eu vim aqui na segunda, a piscina estava um pouco baixa e eu falei, eu vou colocar para encher. E fui olhar, a água estava limpinha saindo. Vou deixar encher ainda para o peço corrente para desligar. Aí, no outro dia eu cheguei, meus amigos, eu até posso ter ouvido, essa piscina estava da cor que está ao fundo aí, ó. Estava desse jeito, né? A água, deu uma chuva de tarde, sujou a água do açude e a piscina toda ficou suja, né? Cor de terra, de barro. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei para decantar, eu joguei o sulfato de alumínio, né? Mais o barrilha. Mas o que aconteceu? Minha bomba, minha bomba, porventura, queimou. Vocês acreditam? É porque essa piscina não tem bomba, né? Não tem carro de máquina. Então, eu uso uma bomba externa, né? Uma bomba externa para fazer o serviço. E a minha bomba, porventura, ela deu um vazamentozinho de água e entrou, né? Ali no... Naquela parte ali que fica o cobre ali, né? E deu um... Fechou curto. Queimou a minha bomba. E semana passada eu fiquei com um monte de piscina sem fazer, né? Por conta disso. Um monte de piscina mesmo. Aí, o piscineiro teve na minha loja. O piscineiro sempre está lá. O Fabrício, né? Amigo da gente. Ele sempre está comprando um produto aqui, outra coisa ali, né? E ele falou que tinha uma bomba e ele usa só no final de semana. Então, eu peguei a bomba emprestada com ele. A bombinha é muito boa. Está puxando que é uma beleza, sabe? E olha para vocês verem. A piscina já está quase... Já está quase toda aspirada, né? Eu vou ter que depois dar uma esfregadinha nas paredes. Enxugar um algecida, um cloro. O pH deve estar correto. Eu não conferi ainda, não. Mas é isso aí, meu amigo. Um ajuda no outro, né? Nós temos que ajudar o outro. Não é ser inimigo de ninguém. Porque, igual eu falo, a cidade é grande. Tem espaço para todo mundo, né? Então, os piscineiros têm que unir. Na minha cidade, há muita desunião entre os piscineiros. A maioria dos piscineiros, sabe? Cada um quer tocar a sua vida e ninguém quer ajudar ninguém, entendeu? Ninguém, né? Preocupa com ninguém. Então, é o desunião na nada. A gente tem que unir mais, né? Porque, igual a gente fala, um dia a gente precisa, né? Um do outro. Não tem jeito. Foi o caso que aconteceu. E ele me emprestou de bom. De bom grado. E eu também, quando qualquer coisa que eu precisar, também estou à disposição, também. Mas é isso aí, meus amigos. Piscineiro vai ficar top, né? Vai ficar top de uma. Vou acabar de esperar aqui, beleza? Um abraço para todos. Fique com Deus.